Arrasa, tá gata, acharam que eu estava morta, né amiga? Jamais Né querida, eu estou aonde? Não é Roma, não é mais Roma Estamos em Napoli Napoli, né, Napoli, na Itália, querida E aonde você foi hoje? Em Roma Não, 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 naquele lugarzinho No bar, né? Você casou e tudo Ah, sim, vou contar pra vocês essa história, né? Porque muita gente viu postando foto na Itália e não entenderam nada Do nada a bicha é na Itália, né? Então, gente, eu vim muito fina pra Itália E essa semana a MC Trans tá vindo, a gente vai pro evento Miss TransX Itália, né? Miss TransX Universo by Pamela Andres Exatamente, by Pamela Andres E só que eu vim na frente, né, lá com a minha amiga Ashley Né, gata? E eu vou contar tudo pra vocês Cheguei no aeroporto Galeão, né? Na segunda-feira pra viajar Muito fina, muito maravilhosa Muito europeia, né? Louca pra chegar na Itália, né? E, gente, foi uma maravilhosa viagem, né? Só fiquei um pouco nervosa quando cheguei em Zurique, na Suíça, né, gata? Gata, quando cheguei, era um babá da Mona revistando tudo E era calcinha pra cá, né? E era lubrificante pra cá E era um vibrador pra cá E quando pegou no vibrador, eu fiquei assim Meu Deus, e agora eu vou ser deportada? Eu não vou nem chegar em Roma Só sei que a Mona, né? Quando viu o vibrador Aí já ficou em pânico, né? A trilha A Paola Brasca era indo entrar Aí quando viu o vibrador, bicho, ela já ficou assim A Mona gelou e... E quando a senhora fazia os snaps? E ela falava alguma coisa assim Aí eu falei assim Não compreendo, não compreendo Fazenda bobo, né? Porque todo mundo achava que eu era italiano Ou algo do tipo E eu... Oh no, oh yes, hello Tipo, pra não perder a pose, né? Fazendo a linha como se fosse realmente Só que era brasileira Mas a senhora passou bem trucada Bem trucada, parceiro Porque a senhora passou como Europeia do Leste Exatamente Bem branquinha Bem loirinha Bem pequenininha E foi Só sei que no fim tudo deu certo O Boff, né? Parou lá na Zurique, na Suíça E perguntou o que eu vim fazer E o que você falou? Programa Juntou com a minha amiga Juntou com a minha amiga Tô brincando, gente Eu não faço programa não, gente Programa não Eu falei pra ele que vinha, né? Passear com a minha amiga E fazia um show Aí ele perguntou assim Quantos dias? Quando você volta? Eu falei 15 Aí ele falou Tem passagem de volta? Tipo assim Achando que a bicha ia Só ia vir Com a passagem de volta Só ia vir E ia morrer aqui E ia morrer aqui na Itália Tipo, não Nunca vou voltar Eu olhei pra ele Não, imagina Não vou voltar não pro Brasil Gente, eu sou famosa no Brasil Tenho uma carreira no Brasil Lógico que eu vou voltar pro Brasil Porque eu sou famosa lá, né gata? Entendeu? Eu tenho um país inteiro Que me ama Mas enfim Ele não sabe disso Aí eu só falei Uau, uau, uau Sabe que eu já vi lá numa live A hora que você chegou Falando assim Vem aqui Pega uma Não sei aonde Para aqui Que vamos tomar uma Não foi? Foi Foi babado Ela é famosa até fora do Brasil Foi lá em Júri Que na Suíça O Bof me parou, né? Já foi logo, né? Muito fina Que era meu fã Que viu meus vídeos Fiquei assim Oh my god Gente, tô internacional mesmo E finalizando o babado lá Só sei que tipo assim Eu mostrei Que a minha amiga é fina Já me deu a carta convite, né? Porque ela é europeia, né gata? Italianíssima Italianíssima Aí ela falou assim Gata, se der algum babado Você Pode me ligar Pode ligar Então mostra a carta convite Aí o Bof tem passagem de volta Aí eu só Fiquei com aquela cara assim De deboche Tipo assim Muito Aquele momento que você tem Um super poder E você diz Peraí Aí eu puxei assim Da bolsa Aqui A carta convite Aí o Bof Ficou com aquele Com ódio Tipo assim Querendo Aí ela tem tudo Para entrar Não posso nem devolver ela Tem tudo Eu não posso nem devolver Essa travesti Essa fase viada Aí ele olhou pra mim assim Com uma cara de Puto Tipo E ela é atrevidíssima A gente lavei com um vestidinho Curtíssimo No frio né Curtíssimo Mostrando beirada E só uma jaqueta Mostrando assim Todo decote Tem cabimento Todo decote Aí o Bof Ficou puta Olhou pra quem Com a cara de novo Vou ter que botar Esse viado pra dentro Aí falou Ok Ok Tá tudo ok Tá tudo ok E quando você chegou em Roma Aí quando eu cheguei Em Roma Gata Primeiro que eu já tava A viagem toda nervosa Querem fazer snapping Eu fazia o snapping No modo offline E não postei Porque eu com medo de dar Alguma coisa errada A bicha ser deportada E as inimigas rirem Na minha cara Então o que que eu fiz Eu postei o snap offline E só postei Quando eu saí Do aeroporto de Roma Que eu estava com a minha amiga Que já tava garantido Não ia ser deportada Mas já tava lá em Itália É uma coisa 100% 100% Eu sou muito 100% Porque eu aprendi Que o que as inimigas Não sabem Não estraga E dizer o que eu estava lá Esperando dela sim Aí conta Como é que foi Vindo a live dela Aí vindo a live dela E olhando lá pra fora E olhando a live dela E olhando lá pra fora De repente O carro só parou Eu falei só ali Carro enorme né Eu falei só ali Ela ali Passa tudo Ela Aí Ai Caiu aqui o telefone E conta aí Eu tava vindo no carro O carro do Boff Que ela chegou pra minha amiga Que ela conheceu hoje Hoje o Boff O Boff já tá todo encantado Com ela Já deu o telefone Tudo pra ela Diz que quer ver ela Semana que vem Tem que abrir mesmo Quer casar e tudo O Boff Né gato Coroa Finíssimo Rico Né gato E o carrão do Boff Belo Grande Como é o modelo Do que é carro Sabe dizer Eu creio que era uma Mercedes Mercedes A cara da Paula Brás Aquela Mercedes da novela Aquela pretona É Parecida com aquela Que ela capotou É É Então é isso Né gente Assim Foi tudo A música tema A música tema Do diário de hoje Aí depois Que ela foi me pegar Ela entrou no carro Com o Boff A gente começou A fazer a live Com esse gringo Você pode ver no Facebook A live Né E foi tudo Meu amigo O Boff Já quer marcar comigo Quem sabe eu não volto Pro Brasil casada Semana que vem Semana que vem Dá uma voltinha Dá uma voltinha E agora estamos aqui Em Nápoli Em Nápoli Vários lacrafunhar Tirando foto comigo Mas que era com a Magagas Meu Deus Eu tô mentindo pra Itália No bar Agora em Arromba Pegou um marido Outro marido Como se não bastasse Assim Olha minha amiga Não conta Ela pegou um napolitano Será que eu conto E ainda publico as fotos Porque eu tenho fotos Não conta Tudo Conto ou não conto 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 sim Sabe como que foi Conto Conto A gente tava lá no bar Aí ela começou a dançar Work Da Rihanna E aí o Boff Só grudou na cintura dela E fez o break Na frente de todo mundo O bar lotado Como tem a live Pra vocês verem Que o bar tava lotado E simplesmente Pegou na mão dela E veio andando Nas ruas de Nápoli Até chegar aqui em casa Com ela De mão dada E não Não Como se não bastasse Ele queria dormir Aqui agora com ela Apaixonadíssimo O boy Egípcio Egípcio Marrocos Não egípcio Egípcio Do Caio Pois é Novinho Bonitinho 19 anos 19 anos Apaixonadíssimo Boff Ele tinha incentivo Um incentivo Bem Tinha Era babado Era bem Um incentivo Era assim Como era Meu Deus Eu vi Mentira Eu sou casada Gente É mentira Casada Eu não vi nada Ela tava lá no quarto Então foi tudo Aí finalizou a noite Eu falei Amiga Vamos fazer um diário Que eu estava com saudade De conversar com vocês Estava mostrando pra elas O diário antigo Que eu fazia com a minha amiga Suricato Que é nos melhores diários E eu falei Amiga Vamos fazer um diário hoje Que eu quero fazer Todo dia da Itália Vai ter um diário E hoje O diário de hoje É meu primeiro dia Na Itália Então Quem gostou aqui Dá um like No primeiro dia Ela já fez duas cidades E dois maridos É Que eu fui pra Roma E aqui A cidade que eu estou agora É Nópolis Né Nápoles Nápoles Eu estou em Nápoles Então Um humano Um egípcio Em Nápoles Amanhã será o que? Não sei Tomando essa vida de ouro a pé E MC Trans Vem logo Entendeu? Pra senhora arrasar MC Trans Vai ser a atração principal Do Miss Trans Sexy Itália By Pamela Andres Pamela Andres Então é isso, gente É quando? Dia 26 de novembro Aonde? Às 20 horas No Teatro La Perla Aqui em Nápoles E como é que faz pra ir? Quem quiser ir? Quem quiser ir Entra em contato No meu número 320-450-5349 Paga a entrada Como é a entrada 20 euros do ingresso De entrada Quem tiver acompanhado Comigo não paga nada Com direita Beach Green, né Da MC Trans Da Roma Gaga Sim É buffet Começa às oito horas Terá grandes participações Como Roma Gaga MC Trans É... E para Vai esse peito Joga o peito Uau, 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 uau Insemina De na, na, na E eu quero enjogar Só que eu não tenho Mas eu falei Eu também não quero Eu sou ótima assim Bem garotinha Bem menininha Os italianos E europeus Estão amando Né, gata? Adoro O corpinho assim Da garota Pequenininho Pequenininho Então estão amando E é isso aí, gente Então Quem gostou desse diário Dá um like Viu pra incentivar E se inscreve nesse canal Porque eu não costumo fazer diário Mas vocês estão pedindo muito Eu decido fazer um diário Sobre essa minha passada Aqui na Europa Amanhã vai ter um diário Então todo dia vai ter um diário Contando tudo Entendeu? Só que vai ter esse diário contando E que vocês gostam mais Dessa coisa assim, né? Sem edição Essa coisa assim Só contando Uma coisa Só contando o que aconteceu Sem imagens Tu gosta que fica mais desnatural Né, amiga? É verdade Então é isso, gata Dá um like aí Se inscreve no canal Pra incentivar Que amanhã tem outro diário Eu venho neste mesmo horário Contando as aventuras Da Patrícia Beijo, gente Até amanhã Beijo diretamente De Anápolis, na Itália Colar de beijo Colar de beijo Pra ser inimiga Ooooooooh